A Paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus especial de quarta-feira. Hoje, 27 de setembro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Josué, capítulo 2, versos 1. E a palavra diz Então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Cintim, dois espinhões, e lhe disse Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Rabi, e ali passaram a noite. Rabi, este é o tema da meditação desta manhã. Poderíamos dizer muito sobre Rabi, sem mencionar sua profissão. Ela era caninéia, forneceu um esconderijo para os espiões de Josué. Veio a crer no Deus de Abraão, antes mesmo de conhecer os filhos de Abraão. Foi poupada durante a destruição de sua cidade. Foi inserida na cultura hebraica. Ela se casou com um contemporâneo de Josué, e teve um filho chamado Boaz. Sim, o nome de Raabe aparece na árvore genealógica do Filho de Deus. Seu nome aparece oito vezes nas escrituras, e em cinco delas, ela é apresentada como prostituta. Em cinco, e essa referência única não poderia ser amenizada por meio de um eu feminismo do tipo Raabe, a melhor anfitriã de Jericó? Coloque um pouco de blush sobre essa mancha bíblica. Mas não é o que a Bíblia faz. Pelo contrário, ela usa um cartaz luminoso para apontar para ele. Sua profissão é mencionada até no Salão da Fama de Hebreus. A lista inclui Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e então, de repente, a prostituta Raabe. Capítulo 11, versos 31 Sua história de prostituição faz parte de seu testemunho. Você pode ou não estar vendendo o seu corpo, mas você vendeu sua lealdade, sua atenção, seu talento. Você se vendeu. Todos nós fizemos isso. Todos nós pensamos. Eu também estou sujo, maculado, aflito. Preste atenção agora nesta última frase. Eu creio que no dia de hoje você será tocado e será transformado. Deus tem a única palavra como resposta a esse tipo de dúvida. Raabe. Amém e graças a Deus.